Qual norma estabelece a periodicidade de medição dos agentes agressivos para a higiene ocupacional? Você sabe essa resposta? Se não, acompanha esse vídeo. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, criador do Método H-O-Fácil Agentes Químicos, um método que te ajuda a dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área. Sou diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório referência mundial na análise de agentes químicos para a higiene ocupacional em que a nossa missão é ser seu porto seguro na avaliação de agentes químicos. E hoje, no nosso quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre uma pergunta que chegou para mim no meu Instagram, que é sobre existe alguma norma que estabelece a periodicidade de avaliação dos riscos em um ambiente de trabalho? Por exemplo, de quanto em quanto tempo eu tenho que medir um ruído? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma medição de um agente químico em um ambiente de trabalho? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, acompanha esse vídeo até o final que eu vou te dar várias dicas super importantes para você aprender de ver sobre essa questão. Mas antes de eu ir para a resposta, você tem uma missão ao assistir esse vídeo. E é a única missão, simples, fácil demais, em troca desse conteúdo riquíssimo que eu vou gerar aqui para você. Que é o seguinte, é curtir esse vídeo, é isso mesmo. Clica no joinha que está aí ou no coraçãozinho. Isso é muito importante para mim, porque me mostra assim, Pô, eu estou trazendo um pessoal engajado, que está gostando desse conteúdo que eu estou gerando. Então, dá o joinha aí e isso também ajuda a entregar esse material para mais pessoas, porque as redes sociais entendem que esse conteúdo é muito importante e entrega para mais pessoas. Então, conta com a sua ajuda, dá o joinha, dá o like aí. Existe ou não existe essa tal, dessa norma para estabelecer a periodicidade da realização das medições de um agente químico, físico, biológico, para higiene ocupacional? A resposta é não. A resposta é não. É simples assim. E eu te devolvo uma pergunta. Será que deveria existir? Será que deveria existir uma norma para estabelecer a periodicidade de medição de um agente químico? Ou de um agente físico? Ou de um agente que pode causar um dano ao trabalhador? Bom, a minha resposta é não. Nem tudo na vida tem que ser normatizado. Existem procedimentos técnicos que são minimamente o que um profissional da área deve saber para executar o seu trabalho. Vou te dar um exemplo simples. Existe alguma norma que fala assim, olha, para construção civil, você não pode usar areia da praia, tá? Não, no máximo que vai ter é uma norma estabelecendo os critérios técnicos de uma areia que seja utilizada na construção civil. Mas não vai estar lá escrito assim, olha, e essa areia não pode ser a areia que você tirou lá da praia e construiu direto, não. Por quê? Existem procedimentos técnicos. E o que a gente tem nas nossas normas regulamentadoras hoje? Sim, lá são estabelecidos os procedimentos técnicos. E lá, consequentemente, existe uma menção dessa periodicidade por meio de procedimentos técnicos. Que lá fala o seguinte, devem ser feitas avaliações sempre que ocorrer alguma mudança da exposição ocupacional do trabalhador. E essas medições devem ser feitas de forma a garantir a representatividade das nossas avaliações. Isso está no texto antigo da NR9 e isso está mencionado na NR1 agora do PGR. Então, nem tudo é normatizado. Mas por que que todo mundo fica doido com esse negócio de norma, tem que ter norma, e cadê a norma que fala isso? É porque, infelizmente, a grande maioria dos profissionais não estão preparados tecnicamente para atuar no nosso mercado de higiene ocupacional. Isso é uma triste realidade. Porque existem definições de periodicidade de medição, de estratégia de amostragem, que estão nos procedimentos técnicos. E você, ao se formar nessa área, ao se propor atuar como higienista ocupacional, você deveria conhecer isso. Então, existem procedimentos, principalmente procedimentos estatísticos, com base em resultados das exposições que você tem histórico, que determina a periodicidade de reavaliação do ambiente. Sim, isso está, por exemplo, no livro de estratégia de amostragem da AIA. Mas a grande maioria de vocês, infelizmente, nunca tiveram esse ensinamento. Muitos de vocês, por exemplo, não dominam os agentes químicos para a higiene ocupacional. E eu estou aqui para te falar uma real. Infelizmente, isso nunca foi te ensinado. E até pouco tempo atrás, isso não era a sua culpa. Era a culpa da formação do mercado. O mercado não forma um profissional preparado, apto para atuar na área de higiene ocupacional, principalmente com os agentes químicos. Isso é uma verdade. Isso é indiscutível. Se você conversar com os profissionais aí, 99% dos profissionais que vão aí, e principalmente os meus alunos do método da Galfaz, que têm acesso a essas metodologias, tudo assim, falam. Olha, quando eu vejo aqui, quando eu fiz esse treinamento, eu percebi que realmente eu não sabia nada. Eu nunca fui preparado para atuar no mercado. Então, não é criação de normas que vai regulamentar tudo. Você precisa ter conhecimento dos procedimentos técnicos mínimos para atuar nesta área. Existem, sim, esses procedimentos. Existem os conhecimentos técnicos por trás de uma profissão. E você que deve ter acesso a isso. Eu estou aqui agora para abrir os seus olhos. Porque nem tudo vai ser por meio de normas. E sim dos procedimentos técnicos que você tem que executar para exercer uma profissão. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, você vai ter que estudar, você vai ter que andar com as próprias pernas. Porque você não pode depender daquela sua formação que você teve lá atrás. Seja você um técnico de segurança de trabalho, você um higienista ocupacional com pós-graduação, engenheiro ocupacional, um pós-graduado em segurança de trabalho. A grande maioria, a grande maioria dessas formações não te preparam para atuar no mercado de trabalho e não te fomentam tecnicamente para tomar essas decisões e conhecer esses procedimentos técnicos. Isso é fundamental. Então, aonde que estão essas informações? Estão, por exemplo, no livro da AIA. Lá fala. Qual que é a periodicidade? Isso vai depender do nível de exposição que está no ambiente. Mas vai uma dica para você aqui. Qual que é a periodicidade? Toda vez que houver uma mudança no ambiente de trabalho, você tem que fazer nem que seja uma avaliação qualitativa. E se mudou muito, você tem que reavaliar quantitativamente. Isso é o principal que você tem que ter em mente nesse momento. O recado desse vídeo aqui, curto, para você é se prepare. Busque mais informações. Não fique dependendo da sua formação. Ela não te preparou tecnicamente para atuar no mercado de trabalho de higiene ocupacional. Se eu estou falando para você um técnico de segurança de trabalho, um higienista ocupacional com pós-graduação em higiene ocupacional, um pós-graduado em engenharia de segurança de trabalho, muito provavelmente a sua formação não te deu parâmetros técnicos ou procedimentos técnicos para isso. Então, o que a gente tem que buscar? É igual eu falei a questão da AIA. A AIA estabelece que, por exemplo, se você tem um risco que é desprezível e você tem que medir isso, um risco desprezível. Você pode, uma vez a cada dois anos, por exemplo, refazer as avaliações. Se você tem um risco que está acima do nível de ação, mas abaixo do limite, você tem que fazer essa reavaliação a cada três meses, por exemplo. Se você tem um risco que está acima de 10% do limite, mas abaixo do nível de ação, a cada seis meses, nove meses, fazer uma avaliação. E se ele está acima do limite de exposição ocupacional, é para, corrige o problema e reavalia. Viu só? Isso não vai estar em norma. Pode até ser normatizado alguma vez. Mas se a gente depender só de norma para atuar, acabaram seus procedimentos técnicos. A gente precisa ter conhecimento de procedimentos técnicos para atuar bem na área. É esse recado que eu tenho para te dar. Então, busque dominar a área de higiene ocupacional. E o que eu falo muito é de agentes químicos. Então, eu quero te ensinar um passo a passo, um caminho para você dominar os agentes químicos e se destacar na área de higiene ocupacional. Porque as pessoas que dominam os agentes químicos se destacam. Têm diferença, conseguem mais oportunidades, são mais valorizados, conseguem mais clientes. São promovidos, porque a maioria das pessoas não tem acesso a isso. Não fazem a diferença. E é isso que eu tenho ensinado para vários profissionais. E se você quiser aprender mais sobre isso, toda terça-feira eu dou uma aula ao vivo, aqui no YouTube, em que eu mostro as partes importantes do caminho de você dominar um agente químico para higiene ocupacional. E para você ser notificado dessas aulas, tem um link na descrição desse vídeo. Basta você clicar, deixar seu e-mail que nós vamos te notificar sempre para você participar conosco. Então, venha e participa dessas aulas. E eu queria te saber. E aí, faz sentido o que eu falei? Você concorda comigo que tem coisa que não é necessário ter normatizado? São procedimentos técnicos, porque a gente tem que saber quais são os procedimentos técnicos para a gente chegar a essa conclusão. Deixa aqui na área de comentários, isso é muito importante para mim. Eu também quero te pedir, se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha, clica no coraçãozinho, dá um like aí, se inscreva nesse canal aqui para receber todos os conteúdos que a gente gera. A gente tem vídeos aqui todas as quartas, sábados e as aulas das terças-feiras, tá bom? Então, deixa seu like aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.